Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com um vídeo que foi uma inspiração aí em um comentário de uma leitora Ela me fez uma perguntinha e eu percebi que daria um vídeo legal a pergunta que ela me fez Gente, antes de iniciar o vídeo, quero mostrar pra vocês, ó O cabelo de vocês aí, mamães, mãezinhas, ó Gente, eu só tô passando a mão no meu cabelo E tá acontecendo isso Imagina se eu pentear Não tô nem penteando o cabelo mais, gente De verdade mesmo No banho cai horrores, ó Eu queria compartilhar isso com vocês E queria perguntar também se tá acontecendo isso com vocês, mãezinhas aí Minha casa, gente, anda cheia de cabelo É cabelo pra todo lugar da minha casa De verdade mesmo Quando eu vou passar o pano, ó Eu nem passo muito a mão, gente Ó Que se eu passar a mão Eu fico careca Mas vamos lá, porque o intuito do vídeo é outro Tá um pouco escuro, né, gente? Bom, vamos assim mesmo Eu recebi um comentário No vídeo da live que eu fiz Da live boa noite, né Eu fiz a live pra dar boa noite pra vocês E eu recebi um comentário aqui Da Van Van Underline, né E ela comentou o seguinte Grazi, não perco um vídeo seu Gostaria de saber o que você faz para o Rian dormir a noite inteira Tem uma bebê, aluna, com dois meses E ela não dorme de noite, só de dia Então Aí eu percebi que esse vídeo Que essa pergunta, né Me renderia um vídeo E eu vim fazer esse vídeo pra vocês É... Gente O Rian, desde quando ele nasceu É... Eu faço uma rotina com ele Que foi uma rotina que eu fiz com os outros dois meninos O Felipe e o Breno E funcionou muito bem Como é essa rotina? Eu acho que eu já falei até em outro vídeo aí Eu dou banho nele Meio... Por volta de onze e meia, meio dia Né Eu dou banho nele E... Aí eu dou de mamar E quando é de noite Umas seis Seis e meia Às vezes eu até diminuo o horário, né Cinco e meia Seis horas Eu dou um banho nele E aí ele dorme E eu não troco a fralda dele à noite, gente Eu não troco a fralda do Rian durante a noite Durante a madrugada Eu não dou de mamar pra ele Durante a noite Durante a madrugada A última mama do Rian Ó quem tá aqui querendo aparecer Já virou rotina Meus vídeos com esses meninos Aí então A última mamada do Rian É seis, seis e meia Quando eu dou banho pra ele Quando eu dou banho nele E aí pronto Fala oi, gente Oi, gente E aí pronto Acabou, gente Aí ele dorme Às vezes ele acorda Assim Até umas oito Oito e meia Às vezes ele ainda acorda Só que aí ele acorda Chora no berço Eu vou lá no quarto Pego ele no colo Com as luzes apagadas Dou de mamar pra ele Ele volta a adormecer Eu coloco ele no berço de novo E assim, gente O que eu faço Pra o Rian Foi o que eu fiz Com o Felipe E com o Breno, né Eu De dia Não diminuo Não diminuo o barulho Não diminuo o zoada Eu não diminuo o ritmo da casa Tanto é que agora Ele tá lá dormindo O quarto é aqui perto Ó Essa parede aqui Já dá pro quarto Ele tá dormindo E eu tô aqui gravando vídeo O Breno tá assistindo televisão A gente não muda Nossa rotina Não faz silêncio Porque o Rian tá dormindo não Então de dia As portas são todas abertas As janelas dos quartos Tudo arejado Então ele dorme com a claridade Pra ele perceber Que é dia Então O barulho continua Nossa rotina Nosso ritmo continua A gente não faz silêncio Porque o Rian tá dormindo não E assim A noite Quando dá de umas 5 e meia Pra frente Que eu vou dar o banho nele Que eu dou o banho nele no quarto Eu coloco o banho Nessem da minha cama E dou o banhozinho nele Então Eu já faço o que Eu já fecho as janelas Já Acendo a luz Pra ele ver que é noite Dô banho nele com a luz Luz acesa Com as janelas todas fechadas E a noite sim A gente diminui a zoada Eu procuro pedir Pra os meninos Falarem mais baixo Eu deixo a televisão mais baixa A gente faz menos barulho Porque aí ele percebe Que é noite Mas Graças a Deus Eles nunca me deram trabalho Pra dormir não Eles sempre dormiram A noite toda Tanto é que De umas 6, 6 e meia Quando o Rian dorme Ele não acorda Durante a noite Ele Às vezes Ele até fica murmurando De madrugada Mas Eu não Vou ver Gente Eu só vejo Mesmo se ele chorar 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 E isso Graças a Deus Não acontece Então ele faz a zoadinha Dele lá Fica Meio reclamando E daí ele dorme de novo Ele só vai acordar Lá por volta das 6 e meia 7 horas da manhã Todos os dias Às vezes ele não dorme de dia Às vezes ele fica bem esperto Que dificulta Pra fazer o trabalho doméstico Né? Mas Graças a Deus Tem dado certo Aqui em casa Tem funcionado Eu não troco Como eu já falei No início do vídeo Vou repetir Não troco Fralda do Rian De madrugada Não dou de mamar Pra ele de madrugada Então é uma rotina Que ele já aprendeu Porque se você trocar Criança de madrugada Ela vai aprender A ficar nessa rotina Gente Porque a criança Tudo que você Coloca nela Tudo que você faz Repetidamente Ela aprende Então se você começar Quando é recém-nascido Você trocar a fralda De madrugada Ela vai ficar naquela Toda hora que ela Ficar um pouco molhadinha Ela não vai aceitar A fralda molhada Ela vai acordar E vai querer Que você troca ela Aí você vai trocar A criança Você abre a roupinha dela Tira ela daquela 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 quinturinha Né? Porque ela tá quentinha Você tira ela Daquela quintura Ela vai ficar com frio Ela vai ficar irritada Aí você troca a fralda dela Vai despertar ela Então Eu não faço isso Com nenhum dos meus filhos Né? Nunca fiz E sempre deu certo O que contribui Pra uma noite de sono Tranquila Pra eles Viu? Então é isso gente O que eu faço É... Desde que Eles nascem também Vai eu naquelas Crendistas populares Né? Eu sempre procuro Colocá-los Da... Com a cabecinha virada Pra... Pra o lado que realmente Eles dormem a noite Né? Dizem que É um Como que se diz gente É uma simpatia Que funciona Né? Eu não sei se é isso gente Que funciona Mas tem dado certo Aqui em casa É... Eu coloco o bebê Com os pés Pra cabeceira Né? Do berço Ou da cama Toda vez que eles dormem E quando é a noite Eu coloco com a cabecinha Normal E... Tem funcionado aqui em casa Então é isso Eu faço o vídeo Né? Pra explicar pra vocês Eu não faço muita coisa Não Só isso mesmo Eu diminuo o barulho A noite Fecho todas as janelas Deixo a casa toda Mais escura Com o mínimo possível De luzes acesas Televisão baixa Pra ele Né? Pra as crianças Em geral Saberem que é noite E de dia Ó Tá vendo o barulho? Então Não diminuo o barulho Em casa de dia Não diminuo zoada Breninho O que é isso? Não diminuo zoada Não falo mais baixo Porque ele tá dormindo Não Então isso tem dado certo Aqui em casa E é isso que eu faço Com o Ian E ele tá dormindo Todas as noites Desde que ele tinha Uns 15 20 dias Ele começou aí A pegar a rotina certa Ele começou a dormir A noite toda E tem dado super certo Então eu espero Que eu tenha respondido Sua pergunta Van Van É Super beijo pra você Obrigada pela pergunta Que me gerou um vídeo E é isso gente Se vocês quiserem Temas de vídeo Tipo de vídeo Que eu faço Vocês deixem aí embaixo Nos comentários Comentem aí Como que tá na casa de vocês Se o bebezinho tá dormindo Se tá tendo dificuldades O que é que vocês fizeram Pra que o bebê de vocês Dormissem também A noite toda E vamos interagir Tá bom? Se você gostou desse vídeo Curta, compartilha Se inscreva no canal Se não é inscrito Ative o sininho Pra ficar por dentro Dos próximos vídeos Fiquem com Deus Super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau